Imagens exclusivas do churrasco do creme. Jovens procurados pela polícia comemoram o roubo de uma valiosa carga de produtos eletrônicos em São Paulo. Vamos falar mais sobre isso? Qual era o alvo do bando, hein? Eram celulares de última geração. Só que o que eles não esperavam é que os próprios telefones, junto com o erro crucial, ajudariam a polícia a identificar toda a quadrilha. O churrasquinho na laje é uma confraternização para festejar conquistas. Assaltos que deram certo. Acabei de ser roubado aí, ó. Os encontros da parte de cima dessa casa, na zona leste de São Paulo, são semanais, segundo a polícia civil. E o lugar é bem ajeitadinho, por sinal, hein? Com um amplo balcão em frente à churrasqueira, bem decorado. Desse grupo aproveitando o churrasco, três são procurados pela polícia e estão foragidos e comandados de prisão expedidos. São eles Matheus Amanso de Souza Bezerra, de 23 anos, Ricardo Pereira Faria, também de 23 anos, e Kaique Ciangole da Silva, de 22 anos. Eles registram antecedentes policiais. Dois deles respondem a diversos inquéritos policiais. Kaique, Ricardo e Matheus são aficionados por motocicletas e adoram se exibir nas redes sociais, dando voltas perigosas em motos caríssimas. Mas, na hora de ostentar, vale também o passeio de moto aquática pelo mar. E, claro, mostrando carros de luxo. Não tem problema a pessoa ter uma motona, a pessoa querer mostrar que ela tem um negócio caro. Só que aí, quando a gente descobre que ela só tem cinco motos, um carrão, e ostenta e não trabalha e passa o dia desocupado porque rouba os outros na rua, é aí que a gente fica indignado. A Polícia Civil de São Paulo diz que, no dia 16 de agosto de 2024, Matheus, Ricardo e Kaique participaram de um crime. Eles foram flagrados em perseguição a um motoboy na Zona Leste de São Paulo. Repare que um deles passa pela câmera de segurança tapando a placa com a mão. Eu estava bem devagar, assim, do nada. Já chegou um rapaz desligando minha moto e anunciando um assalto. E logo em seguida, chegou outros dois. Ok, acabei de ser roubado aí, ó. O motoboy tinha acabado de buscar a carga numa empresa importadora. Estava com 16 celulares, um computador, dois relógios e um controle de videogame. Tudo novinho. Mercadoria avaliada em 240 mil reais. E, pelo jeito, os ladrões já sabiam disso. Falaram que não queria nada do meu. E eu saí, eu peguei e fiquei de costas pra ele. Eles foram o tempo todo falando que era fita dada, fita dada. E pegaram as coisas e foram embora. Pra quem não conhece essa expressão, o que significa falar que é fita dada? É, falar que é fita dada é que alguém, tipo assim, alguém falou que eu estava levando, sabe? Que eu estava com mercadoria de valor. O motoboy chegou a gravar os ladrões indo embora. Mas não conseguiu registrar as placas. O motoboy roubado disse que um dos assaltantes parecia ter muita experiência. O ladrão que encostou nele também estava de moto. Ainda que ambos estivessem devagar, o criminoso conseguiu desligar a moto da vítima com uma das mãos, ao mesmo tempo que segurava uma arma com outra. Tudo isso em movimento. Os criminosos pareciam espertos. Mas deixaram pistas. Os três rapazes habilitaram os telefones roubados nos nomes deles. E de mais três pessoas para quem teriam vendido os aparelhos. Aí a polícia civil conseguiu rastrear a turma toda. Olha aí o Ricardo exibindo o celular novo. Kaique e Matheus também estavam com os celulares roubados. Os três foram reconhecidos pelo motoboy assaltado. Dos 16 telefones roubados, nove eram desse comerciante de São José dos Campos, que revende produtos eletrônicos. O prejuízo dele foi de 40 mil reais. Chegou a eu cogitar, a entregar casa que eu tinha alugado, a entregar loja que eu tinha alugado. Enfim, me cogitou eu fechar e voltar para a estaca zero, para me reerguer e depois voltar ao ponto que eu já estava. O pior é que o mesmo comerciante teve uma outra carga roubada no mês seguinte, só que com outro motoboy. Ele acredita que foram os mesmos criminosos. Juntando os dois roubos que eu perdi, foram mais ou menos uns seis meses de trabalho que eu perdi. Então, é como se eu não tivesse trabalhado quase que o ano todo. O motoboy também teve prejuízo. Perdi muito, muito serviço. Eu acho que eu fiquei uma semana assim sem ninguém passar serviço por causa disso. Matheus, Kaique e Ricardo estão foragidos. E segundo a polícia, são investigados por envolvimento em quadrilhas de roubos de motos. Os investigadores associam a prática criminosa a essas postagens na internet, com várias motos diferentes, a maioria sem placa visível ou com o registro coberto. Essas motos nós temos a suspeita de que também sejam produtos de crime, pois esses objetos, os autores, os roubadores, os utilizam para ostentar na região em que eles residem. Com o mandado nas mãos, os policiais foram em busca dos investigados, mas não encontraram. No cantinho do churrasco, várias peças de motos. Conseguimos contato com a defesa de um dos jovens, o Kaique, que é influenciador digital com quase 190 mil seguidores. Ele nos concedeu uma rápida entrevista por vídeo e se defendeu, dizendo não ter participado de assalto algum e afirmou que apenas comprou um dos telefones roubados, do Ricardo. Esses telefones aí eu acabei comprando um sem ter ciência do que era, porque veio lacrado para minha mão, só comprei porque eu precisava de um telefone com mais gigas. Paguei seis e meio nele, paguei no dinheiro e habilitei todos os meus negócios nele, infelizmente. Fui uma das vítimas. Doutor, sobre o caso do Kaique, no suposto envolvimento com esse roubo de carga aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós vamos provar que no dia do assalto, o Kaique estava em casa e poucos momentos antes do assalto, ele estava andando de moto, sim, mas com a moto dele, não aquela que aparece no roubo. Você pretende se entregar à polícia diante dessa pedido de prisão temporária? Eu não pretendo me entregar, não. Vou me entregar por uma coisa que não fui eu que fiz, vou ficar lá atrás das gás por algo que não fui eu. Nós tentamos contato com as defesas de Matheus e Ricardo, mas não obtivemos resposta. Quem foi vítima dos ladrões ostentadores espera que a justiça dê uma resposta dura e rápida para quem vive de assaltos e adora exibir o produto do crime nas redes sociais. Eles ganham a vida trazendo lá de outras pessoas, aí eu não acho certo. Não é porque estou passando dificuldade e estou roubando para alimentar a família, não, é rouba para comprar motona, rouba para ostentar, rouba para zoar, entendeu? Valeu?